Olá pessoal tudo bem sejam todos bem-vindos a meu canal hoje eu vou ensinar vocês como fazer um trocador de lâmpadas de forma muito simples e fácil utilizando materiais de fácil acesso com este dispositivo você conseguirá realizar a troca das lâmpadas sem a necessidade do uso de escadas de forma muito prática e eficiente expor sua bancada nós temos todos os materiais que vamos necessitar são eles uma garrafinha pet pequena um pedaço de EVA de 13 centímetros de comprimento por 3 de largura e um de espessura vou utilizar dois pedacinhos de carpete de 12 por 8 uma lixa para ferro e cola de contato bem inicialmente você vai estar retirando o fundo da garrafinha pet essa parte nós não vamos estar utilizando e eu vou lixar toda a parte interna da garrafa para colar inicialmente os carpetes vão ficar dessa forma aqui deixa eu colocar para vocês vai ser colado aqui na parte interna esse carpete serve para proteger a lâmpada ok a parte de vidro da lâmpada ele vai ficar mais ou menos dessa forma e aí finalmente o EVA vai ser colado aqui na parte superior a tampa você vai fazer uma perfuração e vai rosquear colocar aqui um cabo de vassoura para ter acesso à lâmpada no teto ok basicamente um dispositivo muito simples fácil e rápido de fazer eu vou estar agora lixando colando e já já eu volto para realizarmos os testes em seguida aguarde muito bem pessoal a cola já secou veja como ficou o nosso trocador de lâmpadas vou explicar para você como é que vai funcionar a lâmpada vai ser introduzida pela parte superior e o emborrachado ele vai gerar uma pressão nessa peça plástica da lâmpada facilitando a retirada da mesma ou a colocação ok e a parte de vidro vai ficar protegido aqui pelo carpete na parte interna da garrafa vamos agora em seguida está acoplando o trocador ao cabo de vassoura então é muito simples nós vamos rosquear aqui pelo orifício feito na tampa do trocador então vai ficar preso aqui e vamos agora fazer o teste para ver se realmente ele é eficaz vamos lá muito bem pessoal vamos realizar o teste aqui com o nosso trocador veja ali a lâmpada ela está no teto o pé direito aqui é 3 metros e 10 ok então vamos lá veja como é simples fácil e rápido tá aqui a lâmpada retirada vamos pegar uma nova aqui e fazer a troca vamos lá muito bem já colocamos uma nova lâmpada vamos lá muito bem lâmpada trocada vamos testar aqui então veja aí pessoal funciona perfeitamente o nosso trocador 100% caseiro projeto muito simples e fácil de ser executado vamos ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo encontro se você gostou deixa aquele like se você não inscrito se inscreve para ficar atualizado ative para o sininho nos vemos em breve valeu galera show